Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate coçacou Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo Aê! Moscou, coçacou e a gente voltou ao Brasil! Mais um episódio da websérie Fala Muito Tite, aqui no canal do Humor do Mundo Show Eu vou aproveitar o embalo pra eternizar essa letra que tem tudo a ver com o nosso tema Vocês já pararam pra prestar atenção nessa música de Luiz Gonzaga? Abre aspas Vem cá, coçaco! Cossaco dança agora! Na dança do coçaco, não fica coçaco fora! É um gênio das palavras, não é mesmo? Passava de palmas pra ele E não interessa se o coçaco tá dentro, se o coçaco tá fora O que interessa é que às vezes uma partida de futebol nos tira do sério A gente precisa xingar E se xingar em russo é melhor ainda Então pra isso eu chamei reforços! Uhul! Olê, 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 olá! Rússia, Rússia! Tá, essa é fácil, né? O leu, olê, olá é universal Mas eu convoquei para o meu time Ela, minha professora de russo, Olga, venha pra cá Vai, vem, vem pra cá, vem pra cá Olha aqui Sabe que... Prisla Prisla Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Oi? Oi? É... Privet 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 Olga vai me ensinar alguns palavrões básicos Assim, o básico da chinelagem Pra poder xingar muito na beira do campo Porque afinal, o técnico aqui, Tite, também Passar mal de nervoso E eu preciso chamar, por exemplo, o juiz de ladrão Como é que eu chamo? Sudia Julic Sudia? Sudia Julic! Julic! Que ótimo pronúncia, hein? Vamos dar uma palavra pra ela que pronúncia boa! Juiz? Ladrão? Aí... É pênalti! Penalti! Ah, não, pênalti é muito fácil É pênalti, filho da... Filha de uma... Tu não rouba meu Brasil Que eu vou te cagar a pau, juiz gordo Gordão! Tua pinta à direita, essa merda, é o filho da... Penalti! Lá, 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 lá Lá, 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 lá É filho da... Como assim? Espera aí, por favor Falta aqui, Olga, ela tá fugindo de mim Blá, 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 blá Blá, 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 blá Penalti... Idite... Não, 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 não Pera aí Pera aí Penalti... Idite... Lá, 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 lá Idite... Tome esta Tome esta! Tome esta! Tome esta! Ai, eu vou usar tanto isso Olga, nossa A TV brasileira não vai mais me segurar com assim Xingar agora só em russo Seus erros eram, desgraçados! O que foi falta? Strafnoi 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 Vai tomar no c... O clássico Que aliás, nem palavrão é porque tem muita gente que gosta muito Eu trago verdades apenas Engraçada Idit... Tudá Iditudá Idit... Ah, Iditudá É tipo um pajubá gay Idit, ó Agora eu vou te dar uma aula de pajubá Que é o dioleto gay Pela primeira vez nós abrimos um curso de pajubá ou bichês, não é? Idit é o furi Iditudá Toma no c... Tudo a ver Cara, Rússia e Brasil Yeliznal Eu não falei Yeliznal Yeliznal Entendeu? Rússia e Brasil é o crush, o match perfeito Vou anotar palavrinhas novas Falei agora em russo ou em português? Falei em português Ah, tá A vó não tá pedindo isso, ó Apareceu que eu tava pedindo Eu não entendi o que ele falou Como é que eu mando o juiz se f... Sou muito fina falando palavrão Como eu mando o juiz se f... São onze e meia, então acho que eu já posso usar desse palavreado Cês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão Eu vou amenizar um pouquinho Tá Vou amenizar, né, porque o cuidado do juiz, né? Idiota Idiota Ah, tá, ah, então tá Então vamos... Vamos amenizar um pouquinho, né? Suave, sabe? Fica cuidado do juiz, né? Idiota ou idiota? Dá Vamos então uns palavrões um pouco mais isentões Tipo... Cacete Pinto Pênis Vamos falar pênis Cachmar Cachmar Cachnicraciva 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 Cachnicacinnoc Ai gente, eu tô amando russa Como é que o... Gente eu dedicando minhas horas em inglês que não funcionou nada Cês vêm e eu anotei eu falando mesmo que a minha cara Próximo, mas a segunda vez que eu tenho o controle de match. Vou aprender a falar russo. Davai, 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 rossiya, rossiya, rossiya. Tá, e agora se for da, sei lá, né? Tipo, o pessoal que vai pra Rússia e quer fazer uma noite, quer paquerar um pouquinho, como é que tu fala? Me dá teu telefone, gatinho. Gatinho, como é que é gatinho? Krasivy. Krasivy, krasivy. Tu tá krasivy, qualquer coisa. Krasivy, tu pode, tipo, xingar com a mãe da pessoa e pode falar um oi lindo. Tá vendo como a língua é simples? Como o russo é simples. E quando o Neymar fala de errar aquele pênalti, o que vai acontecer em algum momento? A gente quiser fazer... Eita merda! Blingasno! Blingasno! Rolou muito um baby boom na Copa do Brasil. Muita, inclusive minha dermatologista, um beijo pra ela, engravidou de um gringo e descobriu um tempo depois. Como é que tu manda aquele oi sumido em russo nove meses depois da Copa? Privyet, daragoi. Privyet, daragoi. Daragoi. Miga, sua louca. Padruga, sumachete. Padruga, sumachete. Gente, eu gosto muito de falar ***, mas né, como a gente tem que atingir todos os gêneros... Como é que sai um *** em russo? Tô apavorada, gente. Desesperada. Pepeca. Periquita. Florzinha. E nessa sala. Cvetocic! 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 Ai, obrigada! Tijana. 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 Ura, 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 ura! Muito bem, muito bem. Agora eu gostaria de uma salva de palmas para os roteiristas, e principalmente os roteiristas O nosso programa que se esmerou nesses trocadilhos em russo. Gente, que coisa maravilhosa. Me passaram um Trotsky ontem à noite? Agora é o momento ler com voz de seu Crayson. Não sei russo nem lene nem escrevenim. Quem é que vai fazer a pergunta? Vou tomar um café com Kremlin. Eu a garantiu. Agora com sotaque mineirinho. Os jogos são ótimos para dar vários estalim. 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 Nessas bocas tudo. Uma choca fraqueza. Trocadilhos infames em russo. Com patrocínio Amanda Lopes. Nossa maravilhosa roteirista. Uma salva de palmas para ela. Muito bem. E não é apenas de trocadilhos infames que vive a nossa websérie. Porque aqui a gente acha Rússia até onde não tem Rússia. Porque na verdade tem Rússia para todos os lados. Quer ver? Por favor, vai passando aqui no telão. Temos todos eles. Tem o Jacques de Akan Roussein. René Russo. O Russo do Faustão. Beijo para ele. A Dani Russo. Saddam Hussein. Aí eu já não mando um beijo. Porque, né? Beijo, Leila Lopes. Um beijo para você, Leila Lopes. Russo Passapuço. Gente, que chão. Foi um maravilhoso de referências. O Russell Crowe. O Renato Russo. O Renato Russo. O maior Russo de todos. Que de tão Russo. Compôs uma música escrita. O Grande Inverno da Rússia. Já prevendo, né? Que um dia a gente ia falar dele nesse vídeo. É um grande vidente. Grande homem. Beijo, Leila Lopes. Beijo, Renato Russo. Alô, Galvão. Alô, Casagrande, meu amigo. Beijo para eles. Vão se ferrar nessa cota. Eu quero só ver como eles vão conseguir soletar, não. Pronunciar o nome desse monte de jogador russo. Eu vou tentar ler assim, ó. Tipo, como se eu estivesse narrando o jogo. Bati o olho na camisa. Eu vou tentar ler, ó. Igor Aknik. Yuri Krizov. Soslan de Geneve. Arten Zilba, buigai. Zilbai. Du. Arten Zilb. Pro pre... Pro time. Muito obrigado. Muito obrigado. Arten Zilba. 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 Ah, mandei bem. Não sabemos, porque não temos ninguém aqui pra nos corrigir. Olga já foi embora. E temos um vira-cossaco. Um vira-casaco na seleção russa. O Mário Fernandes. Esse tá fácil de falar, né? Porque ele é brasileiro. É brasileiro, será? Não sei. Esse aqui, esse eu sei pronunciar. Ao contrário dos Fedor. Você sabia que tem dois Fedores na seleção russa? Aliás, essa é uma boa arma de ataque, né? O cara já chega aqui no Fedor. Ah, a gente tá todo trabalhando no trocadilho. É o Fedor Smolov, que por si só já parece feder mais do que o próprio Fedor. E o Fedor Shalov. Gostei do Shalov. É uma boa dupla sertaneja. Shalov e Smolov. Ou tipo o Claudinho Buchecha, né? Faz um funkzinho. Gostei. Agora, momento soletrando. Pode entrar, Luciano Huck? Não, não tem Luciano Huck. Mas, ó, vou me ferrar. Vou tomar no Shalov, porque eu quero só ver se eu vou conseguir pronunciar. Pronunciar já é difícil. Quem dirá? Soletrar esse monte de nome aí. Qual o primeiro? Pode mandar a produção que eu mato no peito. Mikhail Baryshnikov. M-I-K-A-I-L. Baryshnikov. B-A-R-I-C... Não, S-N-I-C-K-O-V. Errou! Tudo bem. Próximo. Helena e Zimbaheva é a da Saltimvara. Helena, maravilhosa, gata. Y... Acertei? Ai, sabia! Acertei, comecei bem. Tá, Y-E-L-E-N-A... Agora o resto... É X, Y, Z versus pi ao quadrado sobre a raiz de 2A. Água na Carol, água! Perestroika. P-E... Eu sei que não tem nenhum Y perestroika. P-E-R-E-S-P-R-I-C-A. Não, K-A. K-A. Você tem? Perestroika! Ui, perestroika! Ai, minha perestroika! Uma perteca. É isso? Gente, não. Tá, Boris. B-O-R-I-S... E-L-S-E-N... E-L-S-E-N... Não sei nem falar o nome dos caras. E-L-S-E-N... 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 Nem escrever em russo. M-I-L-S-E-N... M-I-L-S-E-N... Nossa, a gente lê tanto, né? Senão... Como é que a gente não sabe? G-O-R-B-A... Ai, agora... Quando chega no final, ferra porque tu não... É um... É um espirro! G-O-R-I-U-R-I... G-A-G-A-R... É... 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 Exa, não? G-A-G-A-G-E-N... Todo dia um 7 a 1 diferente, não acertei nenhum! E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! Ó... Seleção Brasileira, eu espero que o desempenho de vocês seja um pouquinho melhor do que o meu nesse soletrando, nesse roletrando! Puxa aqui, perna esquerda... No gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Um amorte The entire team todo! Cheio de KalaSHNEGRTZGEBRLEBR smartest e... Jeromel, Neymar... Tudo fica tipo?... O José, Mario, coisa mais fácil... O João... De boia, ó... Desejo muita sorte para todos os nossos jogadores! É isso aí, gente! Tenho otimismo, a gente é brasileiro, não desiste nunca Então te inscreve aqui no canal Dá o teu like, deixa o teu comentário Fala se teu nome é muito esquisito também ou não E vê outros vídeos que tem vários aqui, ó Tá bom? Beijo!